Beleza, eu tô aqui hoje com o Incas e a gente vai fazer um desafio completamente maluco A gente vai juntar todos os itens bitcoins do Fortnite, incluindo os do Dragon Ball e o do Boku no Hero Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo O Incas, toma cuidado, tem muito play aqui na frente Eu vou cair ali mais pra trás, porque ali tem uma máquina de venda que a gente consegue basicamente Contrajar os itens do Dragon Ball, então isso vai facilitar bastante Vai pegar os Dragon Ball? Ih, tem um cara lá, caiu e pegou do Dragon Ball Tá, vou tentar cair sem ele perceber Tô caindo devagarzinho, ele não percebeu, beleza Vamos descer aqui e pegar o do Dragon Ball também Olha, eu já achei algum loot aqui em cima, Leôncio, vou descer pra te dar uma cobertura Já tenho dois itens míticos, eu tenho a nuvem voadora e o Kamehameha, o Incas Eu tirei o shield de um cara ali e acho que eu espantei ele, tá tranquilo, pode loot aí à vontade Você já pegou essas duas armas míticas? Já, acabou o estoque de Kamehameha Eu vou pegar a nuvem então, só pra me ajudar a tentar encontrar os do Deku Smash Inclusive a gente tem que ficar de olho, porque daqui a pouco os air drops começam a cair Então a gente já tem que ir pra safe, o Incas Bora, se a gente achasse uma moto aqui ia ser top Moto pra que, amigo? A gente tem a nuvem voadora Caramba, a gente tem que pegar o martelo mítico com o campeão eterno Será que já pegaram nessa hora? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, pode atirar? Calma aí, onde ele tá? Ih, ele esquivou Errou, ai, ele vai me bater, socorro Calma aí, que eu já tô voltando aí, é que eu me ferrei aqui no caminho Caramba, ele cancelou meu Kamehameha O chefe tá maluco, o chefe tá maluco Ai, 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 ajuda, ajuda Eu não tô sabendo como ele chega aí Eu acabei de subir, calma, tô chegando, juro Ah, eu vou ser eliminado, né? Eu sou droga Eu vou ficar escondidinho Beleza, consegui o martelo E consegui o Excalibum Beleza, beleza Já peguei o item do Dragon Ball aqui Ih, eu tô com quatro itens míticos, mano Ih, tem alguém aqui Ele tá em cima, olhando pra você Meu Deus, ele não foi eliminado, não Agora caiu, caiu Beleza, beleza Ih, o amigo dele tá aqui Acertei ele Uh, eliminei Acabou a festa pra ele, o Inkase O Inkase, falta um item mítico pra mim E aí a gente pode vencer Qual? Bem, pode ser aí, tanto a pistola tática, quanto o DQ Smash Eu vou ficar de olho aqui no minimap, então Pra ver se vai cair algo de drop, que eu já vou pra cima dele Bem, você tá com nuvem voadora? Tô Vamos indo pra safe? Vamos indo pra safe? Ah, eu tô com um item de locomoção Acho que eu vou levar eles, viu Falando em item de locomoção Ih, tem dois caras ali do outro lado Já viva, gente Acho que a gente vai ter que enchar Então bora, eu vou guardar um martelão pra treta E é uma Spider-Grain Eu errei todos os shields Aí ferrei, mano Ai, ai, eu também Vou ter que correr Aí, consegui tirar um shield Eles correram, eles correram Ai, tem gente aqui atrás Ah, mano Nem volta aqui pra baixo Porque tem muita gente Você morreu, Inkase? Morri, chegou um pessoal de campeonato Depois eu te resgato Ah! E eu estou interrompendo esse vídeo pra te dizer que é muito importante você usar o Code Senhor Neoncio na loja de itens Algo de itens tem incrível, tem o título Dragon Ball, o Kid Laroi e várias outras coisas Você pode ter que ir na loja de itens apoiar um criador Usar o Code Senhor Neoncio E tamo junto Code Senhor Neoncio na loja Esses são os apoiadores recentes Se você quiser mandar uma foto apoiando Manda lá no meu Discord E em breve eu vou te bater a meta secreta de apoiadores Eu vou fazer o vídeo secreto pros apoiadores Ok? Clique em aceitar então Vamos junto Bora Derrubei um Derrubei um O que estava atrás de mim? O que estava atrás de mim? Eu desci aqui pra me curar, mano Ai, tem um cara com o Kamehameha aqui Derrubei ele Você veio trazer esse item pra mim? Que generoso Acabei de causar muito dano em muita gente Ai, ferrou, mano Ele vai me eliminar Derrubei um Na base do Kamehameha Winkas, eu já consegui todos os itens míticos Só tá faltando o Kamehameha Bem, tem um aí nessa direção Onde a gente tá indo E eu vou pra lá pegar esse item, tá bom? Eu vou tentar chegar lá também, mano Vou correr Winkas, você só tem um problema Eu só tenho uma bala da Skalibum Você me deu ela sem munição Eita, mano Se eu te encontrar eu te dou É que agora eu tô correndo de um carro Tá, vamos lá A gente vai conseguir pegar esse item Ele tá a 500 metros de mim Ele tá a 400 metros Ai, ai, ai Me deram o tiro Ai, estão atirando em mim Calma Eu não tenho arma de longa distância Eu tenho que correr Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vai dar tudo certo Ai, atiraram em mim de novo Ai, ai Como é que esses caras acertam todo o tiro? Que parece o item tá ali na frente ainda E ninguém pegou ele ainda Eu acho que eu vou conseguir o Winkas Ou será que eu acabei de zicar? Eu acho que você consegue, mano Eu tô chegando logo atrás Já vou dar uma cobertura ninja Achei o item Tá, você pega o mini shield que cai E eu tenho todos os itens míticos agora Eu sou o ser mais poderoso do Fortnite, Winkas Eu tenho uma surpresa pra você, Leôncio Vem cá, rápido Tem que ser antes de qualquer pessoa Acho que ninguém pode ver isso aqui, não Ah Pega isso aqui rápido, ó Mas eu já tô com todos os itens míticos Tá bom, você fica com a Excalibum, então Tem bala de pistola, pelo menos? Tenho, tenho Você precisa da outra também, né? Não, isso aí é da Excalibum Você precisa de pistola Isso Aê Obrigado, Winkas Essa pistola é muito boa Você já testou? Não, mano Primeira vez que eu peguei ela foi agora, inclusive Infelizmente, só dá pra dar dano de perto Ó, somos nós dois contra a oito Relaxa que vai dar certo Tentar ir pro topo da montanha de novo Ai, ai, ai Eu vou tentar ir aí também Só que eu vou ter que ter um pouco de equilíbrio Ó, abriu uma fenda aqui na nossa direita Ai, mano Calma aí que eu caí de novo, droga Não dá pra ficar no topo dessa montanha Ah Ela desliza, né? Isso aqui é a maior vacilação Só dá pra ficar ali em cima no modo construção Tá, assim foi começar a fechar o Winkas E tinham dez pessoas contando com a gente Agora tem seis contando com a gente Significa que a gente tem que eliminar quatro só Então é muito possível da gente conseguir, tá bom? Opa Vi play ali Passou voando Voando não, né? Passou correndo num javali Olha lá, olha lá Achei, estão ali, estão ali, estão ali, ó Vai tentar dar snipada? Só ativa se você tiver certeza que você vai eliminar Olha, ele tá paradinho Se ele ficar parado, mosca... Olha, ele vai ver a gente, hein Ele viu, ele viu, ele viu D-45 D-27 Um tiro e ele vai Ai, meu Deus do céu Alguém deu tiro na gente Alguém deu tiro na gente Ó, a save tá aqui perto Nossa, tem play vindo pra cá Toma, eliminei um, mas fui eliminado também Eu tô aqui embaixo Dá pra você vir me curar Tô bem escondidinho aqui, ó Corre, corre, corre Boa, meu M.H.A. em mim ferrou Leôncio do céu Você não tem martelo? Não tem nada pra voar pra cá? Não, mano Eu fiquei sem nada de locomoção Tem essa moto aqui, ó Corre, corre Boa, eles estão tretando com outra pessoa Vem, 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 vem Que dá tempo Corre Boa, boa, eliminaram, eliminaram, eliminaram Ai, ai Sai da moto, sai da moto, sai da moto Ih, eles estão descendo, Leôncio Ai, o Incas Ai, o Incas Ah, segundo lugar, mano Bem, infelizmente a gente não conseguiu cumprir esse desafio Nem eu, nem o Incas Então eu vou fazer o seguinte Hoje, em vez de responder a pergunta dos inscritos Que vocês me mandam lá no Instagram ArrobaSemRoleoncio Link aqui na descrição, inclusive No primeiro comentário fixado Hoje eu vou abrir uma caixa de perguntas lá no Instagram E vocês vão colocar lá alguma coisa que a gente vai ter que fazer agora Algum mico que a gente vai ter que pagar Por não ter conseguido cumprir o desafio, tá bom? Sei lá Comer pimenta, canela O que vocês quiserem aí A gente vai estar avaliando pra ver o que a gente faz, tá bom? Então já é o momento pra se inscrever Conte o Senhor Leôncio na loja E até a próxima!